Nesse vídeo de hoje você vai saber exatamente como fazer boas apresentações, como falar em público. Eu vou trazer para você cinco dicas extremamente práticas, validadas cientificamente pela psicologia e pela neurociência e também já validadas por mais de 17 mil pessoas que eu treinei aí utilizando o método Efeito UAU. Essas ações estão dentro do método, aproveita para que você possa brilhar cada vez mais. E falando em brilhar cada vez mais, parabéns por você estar aqui buscando se desenvolver. Isso me mostra que você nasceu para liderar e não para ser liderado. E só 1% da população faz parte desse grupo. Sabe por quê? 99% é liderado, 99% é influenciado, 1% é líder, 1% é influenciador. Parabéns por você estar aqui e fazer parte desse 1%. E bora para as cinco ações práticas. Ação número 1, domine suas emoções. Quando você vai fazer uma apresentação, principalmente na introdução, vai vir uma descarga de adrenalina e você precisa dominar suas emoções. Quando você não domina suas emoções, a sua voz sai mais trêmula, a sua respiração fica mais ofegante, as chances de você ter branco são muito maiores, seu coração acelera, você pode ficar com aqueles vermelhões e o público notar que você está nervoso, ansioso e isso vai passar a amadorismo. Definitivamente não é isso que você quer. Para você fazer uma boa apresentação, você precisa dominar as emoções. E eu posso falar isso para você com tranquilidade, porque no começo eu não tinha controle nenhum para você ter uma ideia. Eu ficava tão nervoso, aliás, tão nervosa, tão tensa, que eu tinha diarreia. Só para você ter uma ideia. Então, quando você domina suas emoções, para você se apresentar em público e passar profissionalismo, é muito mais poderoso. Outra coisa, você precisa fazer isso logo na introdução. A introdução é um dos momentos mais importantes, aliás, é o momento mais importante de uma apresentação. É na introdução que você tem que conquistar o público. E se você passar nervosismo, ansiedade, cineta do palavrão vai dizer para você que vai ser uma, tá? Comenta aqui para mim, como é que você se sente quando tem que fazer uma apresentação? Tenso, nervoso, ansioso, tranquilo, confiante? Como que você se sente? Tem algum momento que você se sente mais apreensivo? É na introdução? É na conclusão? Conta aqui para mim. Quanto mais eu souber de você, mais específico é o conteúdo que eu trago para você. E falando em conteúdo, ação número dois. Interaja com o público. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Falar em público não é sobre você, é sobre o outro. Então, traga esse outro para a sua apresentação. Quando você faz a pessoa sentir parte do que você está compartilhando, é muito mais poderoso. Agora há pouco, quando eu falei para você, olha, comenta aqui, conta para mim como é que você se sente. Tenso, não sei o que, seguro, tranquilo. Eu estou gerando interação com você. A interação, ela pode ser por escrito, como por exemplo, num vídeo e a pessoa comentar. Ou ela pode ser mental. Gi, como assim uma interação mental? Você pode me dar um exemplo? Posso. Acabei de fazer isso. Quando eu fiz a pergunta, como se fosse você me perguntando, quando eu disse assim, Gi, mas como assim? Você pode me dar um exemplo? Eu fiz uma interação mental. Eu entrei na sua mente e fiz a pergunta como se fosse você fazendo para mim. Inclusive, dizendo, Gi, mas, Gi, essa é uma técnica extremamente poderosa e você pode e deve utilizá-la. Inclusive, vou dar uma dica a mais aqui. Quando você vai fazer a pergunta, você define. Vamos supor que eu não quero que o público me chame de Gi. Eu quero que o público me chame de Gislene Esquierdo. Eu quero fortalecer o meu nome. Então, na hora de fazer a pergunta, eu vou falar o meu nome completo. Vamos voltar ao exemplo? Mas, Gislene Esquierdo, você pode me dar um exemplo? Ah, não. Eu quero que me chamei só pelo meu sobrenome. Oi, Esquierdo, você pode me dar um exemplo? Então, gerar interação com o público é extremamente poderoso. Uma das formas que você tem para fazer isso é gerando comentário num vídeo ou presencial pedindo para a galera levantar a mão. Tem várias formas, tá? E você pode fazer isso também extremamente poderoso. Isso é técnica de neuropersuasão para você, tá bom? É entrar na mente do público fazendo a pergunta como se fosse ele. Você já conhecia essa técnica? Sim ou não? Comenta aqui, sim, já conhecia, não, não conhecia. De repente, você não conhecia, mas agora que eu contei, você está aí prestando atenção que você já viu alguém utilizar. Comenta aí, não conhecia, mas já vi utilizar. É o poder, pode usar. Inclusive, falando sobre falar em público não é sobre você, é sobre o outro. Vamos ajudar o outro? Pega o link desse episódio, compartilhe, mande nos grupos do WhatsApp. Vamos ajudar essa mensagem aqui, ó, a alcançar mais e mais pessoas. Afinal de contas, esse é o propósito desse canal. E agora, terceira prática. Conte histórias. Contar história é uma técnica extremamente persuasiva. Tá aí, indústrias e indústrias. Por exemplo, Netflix, que ganha muito dinheiro com isso. A indústria do cinema ganha muito dinheiro com isso. Novelas, séries, enfim. Contar história é extremamente poderoso. Contar história conecta. Contar história eleva a expectativa para a gente saber o que vai acontecer depois. Pode ser uma história mais longa, completa, com início, meio e fim. Inclusive, esse de repente é um episódio de um vídeo. Deixa aqui o seu pedido. Gi, eu quero um vídeo que você ensine como contar histórias. Se você quiser, deixa aí. Contar histórias que eu faço. Mas pode ser uma história mesmo, mais completa, com início, meio e fim. Ou um pequeno exemplo. Quando eu falava para você da ação número um, que eu disse, controle as suas emoções. Eu dei um pequeno exemplo meu. Contei um pequeno trecho de história. Quando eu disse que lá atrás, quando eu comecei, eu ficava extremamente nervosa. Ao ponto de ter diarreia. É um trecho de história. Eu posso contar algo mais elaborado? Posso. Posso contar uma metáfora? Pode ser uma história minha? Pode ser a história de um cliente? Você é quem vai decidir. Contar história é o poder. Inclusive, te ajuda a vender mais. Pensa assim. Você vai vender o seu serviço. Você vai vender o seu produto. E ao apresentar esse serviço, esse produto, pode ser num vídeo, pode ser numa palestra, onde você quiser, ou numa apresentação. Você conta um case. Você traz a história de um cliente seu. E eu vou fazer isso com você exatamente agora. Tem um cliente meu de mentoria que é uma pessoa extremamente incrível fora da curva. Pensa assim. Um cara jovem, batalhador, que aplica, super aberta ao aprendizado e a crescer. Esse jovem chama Pedro. Quando o Pedro veio até mim, ele falou assim. Gi, é o seguinte. Eu estou perdendo oportunidades. Eu sou convidado para dar palestras. Mas eu tenho receio, preocupação do que o outro vai pensar, de não entenderem o que eu falo. Meu conteúdo é extremamente técnico. É um conteúdo chato. E eu quero ajuda. Eu não quero mais perder essas oportunidades. Eu falei para o Pedro. Beleza. Me explica o que você faz. E ele falou. Eu trabalho com tráfego. Tráfego é quando você investe dinheiro na internet para o seu conteúdo, para a sua propaganda, alcançar outras pessoas. Só que não foi desse jeito que ele me explicou. Ele falou assim para mim. Tráfego é geração, coleta e análise. Geração, coleta e análise. Tá. Falei para ele assim. Beleza. Vou ao banheiro, já volto. Fui ao banheiro, voltei e falei para ele. Muito chata essa explicação. Mas eu tive uma ideia. Tráfego é Gekó e Ana. Geração, coleta e análise. Então eu peguei aquela explicação chata que ele me deu, que não gerou conexão, humanizei dando o nome de Gekó e Ana. Hoje o Pedro gigante na internet, no seu canal do Instagram, no seu canal do YouTube, tem a comunidade dele onde ele ensina as pessoas a fazerem tráfego. O Pedro cresce gigantescamente. E quando ele procurou ajuda, em 2017, faz as contas aí de quanto tempo faz isso. Mas por que eu estou contando essa história? Porque o Pedro lá atrás, ele perdeu oportunidades por ele não saber se expressar, por ele não saber falar bem diante de um público. E eu disse para ele, eu falei, Pedro, não existe tema chato. O tema pode ser técnico, mas ele só é chato porque a forma de falar é chata. Mas a gente vai deixar a sua palestra UAU. E ele foi eleito a melhor palestra do evento, para você ter uma ideia. Inclusive tem conteúdo aqui que eu mostro um pouco dos bastidores da mentoria com o Pedro. Vou deixar para você na tela final ou na descrição aqui desse episódio, para você poder conferir aí esses bastidores. Foi incrível. Pausa. O que eu fiz? Contei uma história. Fiz isso só para dar um modelo para você. Então, a história pode ser sua, na primeira ação eu dei um exemplo sobre um trecho da minha história. Agora eu dei um exemplo da história de um cliente. E você pode e deve fazer isso. Por quê? Vai te dar autoridade, tipo, ó a transformação que você gerou para o seu cliente. Você passa para o público a mensagem ali na entrelinha. Hum, a Gislene Esquerdo tem uma mentoria? Hum, quero saber mais sobre isso. Inclusive vou deixar o link da mentoria aqui na descrição. Não é sempre que tem vaga, mas vai que você pode preencher aí o formulário. Vou deixar aqui na descrição porque não é esse o foco, tá? Mas você passa essa mensagem para o seu público. Então, conte histórias. E quer um conteúdo só sobre contar história? Deixa aí que eu trago para você. Quarta prática. Mostre que você domina e tem mais conhecimento. Muitas vezes eu percebo que a pessoa, quando vai falar em público, ela cai numa cilada, que eu chamo de cilada da ditadura, da perfeição, que ela quer passar tudo que ela sabe naquele trecho. Ela peca pela, como é que eu vou dizer, pelo excesso. Com medo de não falar algo importante, ela fala. Ela fala um monte. Não precisa. Às vezes, menos é mais. Então, você fala um trecho, deixa entender que tem mais. E aí você deixa ali um gostinho mesmo do público vir atrás de você, do público querer saber como é que pode te contratar. Olha, você citou esse ponto e eu não tenho conhecimento sobre isso, mas eu gostaria de aprofundar, eu me interessei. Gi, você fez isso hoje aqui? Fiz. Qual o momento que eu fiz? Quero que você pense aí. Do que eu falei para você até agora, qual o momento que eu mostrei para você que eu tenho mais conteúdo e que, se você quiser, eu trago? Se ligou? Foi na hora da história. Eu posso trazer um conteúdo específico de como contar a história, mas eu já trouxe aqui para você? Não. Até porque eu busco fazer um episódio com uma certa duração de tempo. Senão, eu vou fazer o quê? Uma hora, duas horas, três horas de conteúdo para você. Aí vira um curso. Aí não faz sentido. Aqui são episódios curtos. Tem o meu treinamento? Tem. Tudo organizado passo a passo? Tem. Mas você traz a sua parte do conteúdo que você prometeu naquela apresentação, que você prometeu naquela palestra ou naquele vídeo, naquela live. Mas você pode abrir um looping dizendo que você tem mais conteúdo. Quando eu abri o looping aqui, você quer que eu conte, que eu traga um conteúdo sobre como contar a história? Comenta aqui. Eu fiz exatamente isso. Ou seja, mais do que trazer para você as ações, eu estou aplicando as ações aqui com você e analisando o que é que eu estou fazendo. Aproveita e aplica você também. Agora, para você fazer tudo isso, você não pode travar por conta da timidez. Você não pode travar por causa dessa insegurança. Vou até deixar um card aqui para você ou na descrição, um link para você saber mais sobre como é que você não deixa essa timidez, essa insegurança te travar. Quinta prática, capriche na introdução. A introdução é o momento-chave da sua apresentação. Confia em mim. É nela que você tem que conquistar o público. É nela que você ganha atenção. É nela que você desarma as pessoas se elas estiverem meio desconfiadas. É na introdução. Eu vou dar duas dicas para você fazer uma introdução. Uau! Tem várias. Vou te dar duas. Anota aí. Dica número um. Agradeça a sua audiência. Óbvio, você sempre vai analisar a técnica de introdução focada no resultado que você quer, focado no público e no contexto que você está. Mas agradecer o público é uma técnica de introdução muito estratégica. Junto com isso, segunda dica. Você pode elogiar o seu público. E aí eu já emendo na terceira. Resultado. Você vai fazer uma apresentação. A pessoa vai estar ali junto com você por aqueles minutos, horas, enfim. Qual é o resultado que ela vai alcançar. Logo de cara já diga qual é o resultado. Prometeu aquele resultado? E entrega. Agora, hum, será que eu, Gislene Esquerdo, fiz isso aqui com você hoje? Fiz. Convido você a assistir a introdução. Volta e assiste a introdução. Assiste o vídeo inteiro de novo. O cérebro aprende por repetição. Assiste de novo o vídeo inteiro e agora vai analisando. Antes mesmo de eu me analisar. Falou, ah, que ela fez isso? Ah, que ela fez isso? E pode, inclusive, analisar nos outros episódios também. Agora, o que eu fiz na introdução? Eu elogiei você e eu falei qual era o resultado que você ia ter. Na verdade, eu fiz na ordem inversa. Eu falei do resultado e eu te elogiei. Técnica de introdução. Eu quero saber se gerou valor pra você. Comenta aqui, hashtag valor. Deixa o seu like. E vou deixar pra você também, na descrição desse episódio, o meu canal do Instagram. Sempre tem dicas preciosas pra você. Caixa de perguntas com mensagens rápidas no meus stories. Você não pode ficar de fora. Agora é com você. Bora aplicar e arrasar. Beijos e até o próximo episódio. Tchau.